Você entrou, conseguiu fazer o seu gol. O que é que você diz sobre esse gol que você fez nessa sua volta ao time? Olha, o que eu tenho para dizer é que fiquei muito feliz, sabe? Depois de um bom tempo sentado, tendo uma sequência de jogos, sem vir jogando e você poder entrar. Não só na questão do gol, mas você entrar e colaborar com a equipe num momento difícil, que era naquele jogo contra o Porto, a pressão, a gente precisava ganhar, o empate não servia. Então, eu saí daquele jogo muito feliz por ter colaborado e a equipe teve a sítio. E o próximo jogo, na última rodada, só para praticar bem, no esporte já classificado. Você vai jogar ou o peso vai poupar, vai colocar outros jogadores titulares e você está pensando? Olha, o professor não comentou nada sobre isso ainda. A gente fez apenas um trabalho agora à tarde de trabalho técnico. Acredito que a partir de amanhã ele vai estar começando a definir a equipe que vai enfrentar o Náutico no domingo. Você prefere ser preservado ou não, já que está pendurado? Olha, eu sou funcionário do clube e o que for pedido eu vou acatar. Se for para jogar, vou jogar. Se tiver que ser poupado, vou ficar de fora. Eu estou aqui sustentando o clube. Se o professor optar para jogar, eu vou jogar. Mas é um momento como esse é importante, não é, não é, ter sequência muito como esse? Com certeza. Você ter uma sequência é importante, ainda mais agora que depois desse jogo vai entrar um quadrangular final. Então, a sequência também é importante. E nesse quadrangular final, tem alguma preferência? Não, o esporte não tem preferência. A gente é batalhando durante todo o campeonato para ficar entre os quatro. Conseguimos aí com uma rodada de antecedência. Então, a gente não escolhe adversário. A gente vai procurar respeitar aquele que vem e sem escolher adversário. Então, a gente vai procurar o que vem e sem escolher o que vem e sem escolher o que vem.